Música Sinos, uma das coisas, barulhos mais natalinos que vocês vão ouvir Não existe barulho mais natalinos no cilo Talvez renas Você foi... Ho Ho Ho! Você foi um bom menino? Menina? Meninex? Bom, isso não importa, vamos continuar com a nossa trig... 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 Trigger Therapy Mas antes eu preciso apresentar alguém especial pra vocês Essa aqui é a Lia E ela ainda está em fase de testes, mas a Bandinaro me enviou essa belezura pra eu estrear ela pra vocês Bom, eu não sei muito bem o porquê, porque ninguém assiste esse canal, mas... Então, eu acho que valeu Vamos ver o que o Papai Noel trouxe esse ano Isso aqui é o que ele trouxe pra vocês todos Cinco espectadores? Ok Vamos ver Temos uma... Uma bela cabine telefônica aqui Bonita, azul Polícia Temos também Um dado Um belo dado De madeira Pode ser usado Pra jogar Usado pra pintar O que você quiser fazer Ei Não me deixe assim aqui Você... Você tá falando comigo? Não... Estou falando com um cara do seu lado Você acreditou? O quê? Como você tá fazendo isso? Acho que você e eu temos uma conexão Entendeu? Uma conexão Entendeu? O que você quer? Eu quero que você se sinta bem Feche os olhos Feche os olhos Não é bom? É... assim... Há quanto tempo você não sente isso? Há quanto tempo não sente o toque de... O que você tá tentando fazer? Só estou tentando ajudar Eu não preciso dessa ajuda De qualquer ajuda Tem certeza? Tanto tempo naquele trabalho ingrato Sozinho Entocado O que você tá falando? Eu tô bem Me deixa te ajudar, Pedro Me deixa te ajudar a sair daquele lugar O quê? Não resista Me dê controle Eu... eu fiz isso? Nós fizemos Mas que... Relaxa Foi uma troca de favores Que tipo de favor você quer? Eu queria uma... Palavrinha com um rádio Mas você já não consegue falar com ele Assim como fez comigo? Não, bobinho O canalha é... Usa... Uma tecnologia mais... Analógica Como é que eu posso te ajudar com isso? Não precisa fazer nada Já tomei a liberdade de pegar seu equipamento emprestado Algo que só um agente Ex-agente da Pandinar Os poderia oferecer Assim... Merda! Treba Deveja Deveja Em vale a pena Terceiro Deveja Beleza Um abraço Tchau, tchau. Por... por quê? Para saber do que sou capaz. Ah, e meu nome é Lia. Já você é só mais um dos produtos insatisfatórios do catálogo Bandinaros. Mas não se preocupe, a culpa não foi sua. Mal espero para saber qual será meu brinquedo no próximo Natal. Foi bom te conhecer. 384A0022055 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.